O 13 de Agosto é o dia internacional do canhoto, por isso, e com o melhor orgulho de ser esquerdino, resolvi produzir este pequeno filme com algumas situações que só nós, os canhotos, sabemos. É o caso da utilização da tesoura. Esta é uma tesoura especial para canhotos, porque, como podem verificar, tem a lâmina inferior do lado de dentro. Isto torna o corte do papel muito natural para nós canhotos, que, portanto, cortamos, claro está, com a mão esquerda, porque conseguimos ver perfeitamente a linha por onde devemos cortar. O caso de utilizar uma tesoura, digamos, convencional, feita para direitos, como podem verificar, na mão direita, a lâmina inferior fica por dentro, mas, ao utilizar com a mão esquerda, torna-se um pouco difícil, e então temos que virar a tesoura para vermos a linha por onde vamos cortar. Além disso, temos que fazer o pequeno jeito para o corte, ao contrário desta tesoura, feita especialmente para canhotos. Assim, poderemos ver perfeitamente a linha por onde vamos cortar. Aqui temos uma parte especial para o colgar esquerdo, portanto, esta é uma tesoura bastante confortável. Uma outra situação, que já agora gostaria de falar aqui, é a régua, régua com a escala ao contrário. Um movimento bastante natural para nós canhotos é fazer as linhas da direita para a esquerda, por isso, a escala da régua deve estar também da direita para a esquerda. Isto torna-se bastante natural para nós, tal como é natural fazer linhas da esquerda para a direita, para os direitos. Outro objeto também bastante peculiar é a afiadeira. Neste caso, temos uma afiadeira para canhotos, em que a lâmina está colocada ao contrário. O movimento circular da mão é sempre de dentro para fora. É um movimento bastante natural, com a mão direita ou com a mão esquerda. Por isso, a lâmina colocada ao contrário vai tornar bastante mais confortável este gesto. Aqui temos uma afiadeira com a lâmina colocada para a mão direita. Neste caso, e para afiar, um canhoto faz um gesto antinatural, fora para dentro, o que vai dificultar, portanto, esta ação. Isto também é uma das outras hipóteses de conseguirmos adaptar os objetos existentes. Neste caso, é um arquivador de CDs, que está feito exatamente para manusear com a mão direita. Neste caso, eu fiz isto, virei ao contrário, e posso manusear e tirar, e colocar os CDs apenas com a minha melhor mão. Uma outra situação, um outro objeto feito para direitos, é o X-Jato. Como podem verificar, qualquer direito ou destro, pode utilizar o X-Jato com a mão direita, pois a lâmina situa-se exatamente do lado esquerdo. Neste caso, este X-Jato pode ser desmontado, o que vem facilitar bastante a nossa vida dos canhotes, e então podemos virar a lâmina ao contrário, voltar a montar, e então temos a lâmina do lado direito do objeto, para ser utilizada, portanto, e muito confortavelmente, com a mão esquerda. Uma outra situação de adaptação é a nossa carteira. Parece estranho, mas ao utilizar o cartão bancário, temos que fazer este gesto, muito natural para os direitos, mas para os canhotes, que seguram a carteira com a mão direita, e manuseiam os cartões com a mão esquerda, o cartão, neste caso, está ao contrário. Está a ser virado, e depois colocado do lado direito, normalmente, nos multibancos. O cartão, depois, é arrumado ao contrário, como eu faço, então fica de pernas para o ar. Outra situação são as cartas de jogar, que têm os símbolos, têm apenas dois símbolos, e na diagonal. Um destro segura as cartas com a mão esquerda, e manuseia as cartas com a mão direita. Neste caso, se for um canhoto, segura as cartas com a mão direita, e o que é que acontece? Ao arrumar as cartas, digamos assim, os símbolos simplesmente desaparecem, o que iria tornar a jogada um pouco difícil. As cartas com quatro símbolos são ótimas, e qualquer um pode jogar. Aqui temos outro exemplo da dificuldade para nós canhotes. É o tal movimento antinatural que já falei, a quando da fiadeira e do lápis é fazer o gesto fora por dentro, que dificulta bastante esta ação. Já existem saca-rolhas para esquerdos também. Finalmente, uma pequena curiosidade, um direito para verificar uma lista de compras ou de férias, utiliza o tic fazendo do lado direito as palavras. Pois os canhotes, ou pelo menos eu faço, quando quero verificar uma lista, faço o tic do lado esquerdo. E então verifico a lista deste modo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho